Isso acontece com qualquer setor do mercado, você pode procurar em qualquer coisa que isso sempre acontece. No começo é aquela explosão, né, Jair? Isso. Todo mundo vai atrás, todo mundo se interessa e o pessoal joga o preço lá em cima porque todo mundo compra por qualquer preço, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? O negócio de celular ainda está na crise da onda, lógico. Hoje em dia você olha para o lado, o pessoal está no carro do lado falando no telefone celular. Só que o que aconteceu? Vai ficando um certo tempo no mercado, o preço vai abaixando. E é isso que a Help Celular percebeu e falou assim, gente, se a gente não abaixar o preço agora, vai ter gente que vai vir depois e vai engolir, né? Exatamente. Vai passar na frente. Então o Jair, através da Help Celular, estão vendendo aparelhos de telefone celular, as melhores marcas, vários modelos, com a linha, já a pessoa sai daqui falando a partir de quanto, Jair? Em 24 horas a pessoa já sai falando apenas por 800 dólares. Olha só, depende do modelo que você levar, porque tem o Motorola, tem o Gradiente aqui. E dependendo do modelo que você levar, você vai pagar um certo preço. Mas a partir de 800 dólares você já sai aqui na Help Celular falando no seu telefone e tal. Pode ligar para o amigo no estádio de futebol se quiser, né? Dá onde ele quiser, até do estádio do Unido. No estádio de futebol é difícil falar, mas você pode tentar. A Help Celular fica em uma excelente localização que é na Avenida Jabaquara, bem próximo ao metrô Saúde. Saúde em Santa Cruz. É, Avenida Jabaquara, número 323, o cara gritou ali do lado da Praça da Árvore também, fica bem próximo. No domingo eles abrem das 8 da manhã até as 6 da tarde e hoje sábado fica aberto até que horas? Até as 6 da tarde também. Até as 6 da tarde também. A promoção é só até segunda-feira, quer dizer, você tem hoje até o final da tarde, amanhã domingo até as 6 horas da tarde e segunda-feira para aproveitar a promoção. Telefones 581-4530 e 585-0363. Você pega esse telefone, liga para o Jair lá, aí o Jair vai atendendo o celular dele provavelmente, onde você vai estar no Parque Ibirapuera, né? Fazendo um Cooper lá, fala, opa, tudo bem, eu te atendo já, tá bom? Liga lá, é a Help Celular.